Jean Tomb, finalista, 60 anos, 60 a mais, no MT 700 do Speria, São Paulo. E aí, como é que foi? Difícil até aqui chegar, olha, o primeiro jogo foi mais tranquilo, ontem eu fiz um jogo com o Valderie difícil, pelo resultado não foi, seis anos, seis e três, mas ele joga muito bem também, queria correr bastante. E hoje mais difícil ainda com o Vitória. Eu joguei com ele semana passada na Bolívia mesmo, assim, no final, foi mais tranquilo, foi seis, um, seis, dois, mas também o seis, um, seis, dois, que engana o resultado, foi também jogado. Uma coisa legal, jogar contra a canhota é legal? É legal para o outro, não sei se para mim não é, eu tenho muita dificuldade de jogar com o canhoto, sempre tiro, porque eu acho que todos os canhotos não gostam de enfrentar o canhoto, porque sua melhor bola não é aquela, é sempre no backhand, porque a gente tem que inverter o jogo, às vezes tem hora que não consegue, tem hora que você lembra, você consegue, mas eu sempre quando jogo Vitória, sempre jogo os inimigos. Show! Número um do mundo, retornando ao topo, como é que você se sente? Ah, é, tracei essa meta no começo do ano passado, eu pensei, no 55 eu consegui chegar, então vou tentar chegar no 60. Então fui no ano passado, não joguei esses torneios, nem peru, nem sul-americano, de mil pontos, porque estava em pandemia, ainda tinha ferido, eu estava com medo de viajar muito. Então jogamos mais aqui no Brasil. Aí esse ano eu consegui fazer, eu tracei o calendário, consegui ir bem no calendário, ganhei todos os torneios com maior confiação, então eu estou aqui tentando virar o ano no primeiro. Mas aí a gente sabe que não depende só da gente, depende dos outros. Tem que combinar com os outros. Tem que combinar com os outros. Não é tão simples. Tem jogos no mundo inteiro aí. Que legal, parabéns. Um jogo amanhã na final. Obrigado, amanhã estão no terceiro lugar. A sua próxima etapa a disputar. É, com certeza Porto Alegre. Porto Alegre. Faz uns 5 anos que eu consigo ganhar lá e vou tentar manter. Mas isso parece que não é novidade para você, né? Porque desde que voltou ao circuito você não perde. É, isso é uma coisa até esquisita, né? Porque nunca acontecia isso comigo. Eu sempre me julgava, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Dessa vez, desde que eu voltei em junho da pandemia, estou em vítima por uns 60 anos até... Tomara que continue esse ano assim. Parabéns, boa sorte amanhã. Obrigado, primeiro. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.